O SESC traz uma grande colaboração social, cultural para o nosso país. Isso há anos e anos e anos. Por que mexer no que está dando certo? A noite do meu bem, meu bem, meu bem. Ah, eu quero amor, o amor mais confuso. O SESC e o SENAC contribuem há mais de 70 anos com a arte e a cultura no Brasil. Não vejo razão para prejuízo nesses serviços tão preciosos. Estou com o SESC e o SENAC. A noite do meu bem, meu bem. Há mais de 70 anos que SESC e SENAC promovam um trabalho consistente na educação, cultura e bem-estar social. Não faz o menor sentido que esse sistema seja subtraído justamente do momento de reconstrução do país. Peço a deputados e senadores que sejam retirados os artigos 11 e 12 do projeto de lei que define a diminuição da verba do sistema CNC para que assim SESC e SENAC possam dar continuidade ao trabalho de excelência que executam há muitos anos. Oi, gente. Passando aqui para dizer que eu sou totalmente contra o corte de verbas para o SESC e o SENAC. O SESC é o berço da nossa cultura. O SESC me educou, me ajudou a achar um caminho para a minha existência desde que eu cheguei em São Paulo porque o SESC é acessível, tem preços acessíveis, não só para a cultura, como para o esporte, para tudo. Eu acho assim, o SESC é uma referência mundial. Então, eu deixo aqui essa frase. SESC faz, SESC fica. Eu quero lhe dar Eu quero lhe dar Amém.